Chiquititas, ninguém tá feliz com a nova moradora. Desde que a chata da Pata chegou, ela só arrumou confusão. Na linha a gente expulsava ela. As meninas querem vingança. Ai Bia, isso é sério, se acontece alguma coisa. Mili Benk tenta dar uma chance. Pata, você é muito grossa sem motivo, a gente só queria ser sua amiga. Mas Pata não quer nem saber. Me deixa sua chata. Chiquititas, hoje nove e meia da noite, no SBT. Tchau.